A trilogia do Batman de Christopher Nolan é considerada a melhor adaptação cinematográfica do Homem-Morcego até hoje. Ela é composta pelos filmes Batman Begins de 2005, O Cavaleiro das Trevas de 2008 e O Cavaleiro das Trevas Ressurge de 2012. A trilogia foi um grande sucesso de público e crítica. Mas será que você conhece todas as curiosidades sobre essa trilogia? Fala, Geeks! Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Seja Geek, onde a gente fala de filmes e séries todos os dias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e fazer parte dessa família Geek. Eu sou o Bruno e hoje vou apresentar 5 curiosidades sobre a trilogia do Batman de Christopher Nolan. Vem comigo! Christian Bale, que faz o personagem do Batman na trilogia, teve que ganhar mais de 25 kg de massa muscular para fazer o papel. Ele seguiu uma dieta rígida e um intenso treinamento muscular 6 meses antes de começarem as filmagens de Batman Begins. Muitos atores passam por dietas restritivas e fazem treinamento intenso para estarem fisicamente preparados para seus personagens. E o que falar do vilão dessa trilogia? O Coringa, interpretado por Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas, se tornou o ícone do cinema em uma das performances mais memoráveis da história. Ledger chegou a se isolar do mundo para se preparar para o papel e criou a maquiagem do personagem em casa usando maquiagens compradas na farmácia. Como todo bom ator do método, Heath agia como se fosse o Coringa o tempo todo. Pois o método é uma forma de atuação que consiste em o ator se sentir como o personagem, ao ponto de não precisar fingir os sentimentos. É como se o ator realmente se tornasse aquela pessoa. E se você não quer enlouquecer de verdade, é só conferir se você já está inscrito no nosso canal. Para dar lá o sininho da loucura e se pendurar no like. E tinha o bom e velho Batmóvel. Aqui totalmente reformulado e inspirado em um carro militar real. Para as cenas em que o Batman usava o Batmóvel, A equipe de efeitos especiais criou um veículo de verdade que custou cerca de 1 milhão de dólares. O carro foi usado em diversas cenas de perseguição nos três filmes da trilogia. E ainda falando do Batmóvel, Na cena em que o Batmóvel salta sobre o rio em Batman Begins, Foi feito um modelo de 1 para 3 do veículo. Que foi lançado de um canhão de ar a 160 km por hora. A cena foi feita sem efeitos especiais e é considerada uma das mais impressionantes da trilogia. Para gravar a icônica cena do hospital explodindo em Batman o Cavaleiro das Trevas, A produção teve que comprar um hospital abandonado e colocar os explosivos em todos os andares. No entanto, a primeira explosão não foi forte o suficiente. E a equipe teve que adicionar mais explosivos para conseguir o efeito desejado. E aí Geeks, o que acharam das curiosidades sobre os Batmans da trilogia do Nolan? Comenta aí embaixo se você já conhecia todas essas curiosidades. E se tiver alguma outra para acrescentar, é só escrever aí. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sou o Bruno, esse é o canal Seja Geek. Até o próximo vídeo.